Eu vim jogar com tênis de mesa aqui hoje E eu gosto muito de tomar o Power Rage Quando eu tô jogando, cara Dá bastante energia Não é um vídeo patrocinado nem nada Mas eu compro uns kitzinhos na internet Eu vou até deixar o link na descrição pra vocês No Mercado Livre Uns packzinhos que sai muito mais barato Do que eu comprar no Mercado E a entrega é grátis, porque tá dentro do full do Mercado Livre Então é muito mais barato Pra poder comprar E eu tomo demais, cara, eu gosto bastante Me dá mó energia pra dar uns drive Pra conseguir jogar bem Porque você jogar bem alimentado, pessoal Como tênis de mesa é um esporte que você pensa muito Tu gasta muito Muito processamento Vamos colocar assim da sua mente Se você vai pra uma competição e você não se alimenta bem A chance de você Não desempenhar é muito grande, entendeu É por isso que eu sempre falo pra galera Até pro pessoal que às vezes Cara, não tem muita grana pra ficar comprando lanche Porque os lanches é sempre caro, pessoal Quando tu tá comprando lanche E você não tá levando a sua comida Você vai gastar três vezes mais Pode fazer essa conta Eu já fiz várias vezes E o ruim de comprar lanche também, galera Assim, separado É que você perde o controle do alimento, né? Porque outra pessoa que tá fazendo Eu que tô de dieta, por exemplo Tem algumas restrições de alimentos que eu não posso comer Principalmente quantidade de óleo Que é usado Sal Olha só Olha só A parte nutricional dele Muitas vezes eu Eu dou preferência Pra eu mesmo levar o meu alimento Dentro da marmiteira, né? Dentro da bagzinha, né? Bagzinha selada Esqueci como é que chama essas bagzinhas Térmica Bag térmica, lembrei Aí eu coloco o meu alimento Dentro da bag térmica E como durante todo o dia, entendeu? Aí uma coisa ou outra eu compro na rua Mas hoje em dia, pessoal Eu prefiro muito mais entrar, por exemplo No Mercado Livre E comprar um packzão aqui do Power Rage Que eu vou gastar menos E a qualidade do produto é top Não tem nem o que dizer, né? Eu já conheço o produto Ele chega pra mim Eu já tenho tudo pronto Já saio de casa com tudo pronto Porque muitas vezes você vai comer também no ginásio Como nas competições de tênis mesa tá lotado A média dos campeonatos aí são 600 pessoas Muitas vezes você chega pra comer Já não tem mais nada pra comer Porque acabou tudo, entendeu? A galera já comprou tudo Então fica essa dica pra vocês Deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo junto Acesse o link na descrição aí Garante um packzinho de Power Rage pra vocês também Eu só compro essas coisas de bebida, galera Pela internet Hoje em dia Eu não vou no mercado comprar não Porque o mercado é duas vezes mais caro Duas, três vezes mais caro, cara Dá uma conferida no link da descrição Deixa o like, se inscreve no canal Valeu